É gol do Só Por Deus, é o time de Americanópolis, quem fez foi ele, quem fez foi ele, Matiu! Camisa 10, é falta no bico da grande área para o time do Só Por Deus, é falta de muito perigo, vamos lá, coreu, bateu na barreira, é gol! Gol, novamente ele, Matiu, camisa 10, ao segundo do Só Por Deus, faz 3 a 0, é gol! Gol do Só Por Deus, quem fez foi ele, Jonas! É gol do Catados, o Catados diminuiu o placar, agora é 3 a 1, quem fez foi ele, Rafael! Matiu, craque do jogo, fez 2 gols, o que fazer para jogar tão bem assim? A equipe, né, fomos bem hoje, conseguimos trabalhar bem a bola e se impor no jogo muito difícil, o elenco está de parabéns! Obrigado Matiu, do time Só Por Deus!